Olá, o meu nome é Cleópatra Citron, eu sou formada em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e mestre em filosofia pelo programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná. Eu concluí a minha dissertação de mestrado em 2022 e ela foi indicada ao prêmio Mulheres Filósofas. Ela recebeu a menção honrosa nesse prêmio e as meninas da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas me convidaram para falar um pouquinho aqui sobre a minha pesquisa, sobre o meu tema, o que eu desenvolvi e as conclusões nas quais eu cheguei, né? Então, o meu problema de pesquisa que foi desenvolvido na minha dissertação de mestrado, na minha pesquisa ao longo do mestrado, foi... se concentrou na filosofia antiga, especificamente nos diálogos de Platão. A minha pesquisa lá foi motivada por uma inquietação, uma curiosidade que eu já alimentava há algum tempo, que era sobre a presença ou a influência de outras práticas, que não as práticas exclusivamente discursivas, no fazer filosófico. Hoje em dia, a gente tem já uma concepção formada de que filosofia é feita por meio do discurso, né? Atualmente, principalmente do discurso escrito, por meio de publicação de trabalhos acadêmicos, artigos, etc. Mas nem sempre foi assim, né? Por exemplo, antigamente, o primeiro filósofo de que se tem notícia, Sócrates, ele não deixou nada escrito. Ele só fazia filosofia, também por meio do discurso, mas não por meio de nada escrito, por meio do diálogo, da conversa, né? Então, eu aventava a possibilidade de, em algum momento, que seja no começo da filosofia, ela ser feita de uma forma, a partir de algum exercício, que não fosse só por meio da palavra e do discurso. Até porque, muitas vezes se diz, não é raro se dizer, que o discurso filosófico conduz a um lugar, a uma dimensão, conduz o nosso espírito, o nosso ser, a uma dimensão do inefável, do indizível, do impronunciável. Nos conduz a essa dimensão do que não pode ser dito. Então, na filosofia, pelo discurso, muitas vezes a gente chega nesse lugar da experiência supra-discursiva ou extra-discursiva. Então, eu aventava a possibilidade de haver, na filosofia, algum outro tipo de prática que também conduz a essa experiência filosófica impronunciável. Se isso pode ser feito por meio da fala e do discurso, será que poderia ser feito por outro tipo de exercício? Por exemplo, por meio de uma dança, de um canto, de uma encenação. Esse era o meu problema inicial, um grande problema, assim, em geral de pesquisa. E ele foi desenvolvido, eu tive que especificar ele para conseguir pesquisá-lo ao longo de um mestrado. Eu tive que me concentrar em algumas passagens dos diálogos de Platão, porque o meu orientador, o Bernardo Brandão, ele me chamou a atenção para uma presença nos diálogos de Platão que são a referência, que talvez eu estava procurando, a um tipo de prática paralela à prática filosófica que conduz a uma experiência inefável para entender e para comparar esse tipo de prática com a prática filosófica. Do que eu estou falando? Então, eu fui pesquisar, nos diálogos de Platão, a menção aos ritos de mistérios, o que se chamavam de ritos de mistérios, e especificamente aos ritos de mistérios coribânticos. A gente tinha vários mistérios gregos antigos, que era essa instituição da religião grega antiga, sobretudo da religião pagã ou extraoficial, que eram feitos... Porque a gente tem exemplos, por exemplo, os mistérios de Eleus, que são os mais conhecidos, que eram em homenagem a Deméter e a Perséfone. A gente tem os mistérios de Dionísio, os mistérios dionisíacos, que eram executados pelas bacantes, que eram as mulheres que buscavam, que eram devotas de Dionísio. E a gente tem outros, como os pitagóricos, os órficos, mas a gente também tem os coribantes, ou as coribantes, porque esse tipo de ritual, de mistério, era feito majoritariamente por mulheres. E as coribantes, por mais que sejam uma figura pouco conhecida do imaginário grego antigo, elas podem ser mais familiares se a gente trouxer a figura, as figuras que mais se aproximam delas, que são as bacantes. As coribantes guardam uma grande semelhança e uma grande proximidade com as devotas de Dionísio, embora as coribantes fossem devotas de outras deusas, como Sibeli, Réia, e por assim em diante. Então, eu fui pesquisar dentro dos diálogos de Platão, eu pesquisei em seis diálogos, onde há menção a esses ritos de mistérios coribânticos, com qual sentido Platão usava, Platão se referia a esses ritos de mistérios. O título da minha dissertação ficou sendo Entre Mistérios e Filosofia, os sentidos da presença dos rituais coribânticos nos diálogos de Platão. Então, eu pesquisei em seis diálogos, que são os que aparecem nessa referência. O Fedro, o Íon, o Banquete, as Leis, o Críton e o Eutidemo. Em todos eles, Platão cita os ritos de mistérios coribânticos, e, curiosamente, ele usa, ele se apropria nos ritos de mistérios coribânticos para falar de algumas características que eles têm em comum com a filosofia. E chama a atenção porque os ritos de mistérios coribânticos não eram práticas propriamente discursivas. Embora houvesse momentos de declamações, de algumas falas, o que acontecia prioritariamente nesses ritos eram movimentos corpóreos, como danças, muitas vezes danças frenéticas e alucinadas, música, muita música, principalmente ao som de flautas e tambores, havia encenações em formato de peças teatrais, reproduzindo algum mito que embasava ou dava origem àquele ritual, e assim por diante. E eu gostaria de entender, então, o sentido de Platão aproximar, se apropriar dos rituais de mistérios, que eram essas práticas dançadas, cantadas, musicadas, para definir a filosofia no começo dessa prática. O que isso pode estar querendo nos dizer que acabou sendo perdido pelo tempo? Então, eu considerei dois conceitos norteadores, que direcionaram todo o meu trabalho e me ajudaram a entender o sentido dessas menções aos rituais coribânticos. O primeiro deles é o conceito de mania e o segundo é o conceito de ordem. Mania é uma palavra grega que a gente usa ainda hoje, mas com um sentido um pouquinho diferente. Hoje a gente traduz mania como uma espécie de loucura, mas para os gregos não era só isso. Mania era uma inspiração divina. Então, tanto os rituais coribânticos quanto a filosofia, como outros fazeres, como a poesia e a previsão do futuro, eram feitos em forma de mania, ou seja, a partir de uma inspiração divina. Precisava-se ter uma inspiração dos deuses para acontecer o ritual de mistério e para acontecer a filosofia. Então, elas guardavam essa semelhança e a diferença é que cada uma das práticas era inspirada por um deus diferente. Enquanto as práticas rituais eram inspiradas por Dioniso, a filosofia é inspirada pelo deus Eros, o deus do amor. E o conceito de ordem também apresenta as semelhanças e as distinções entre as práticas dos rituais de mistérios e a filosofia. Ambas precisam seguir uma ordem de início, meio e fim, que a gente chama de um sacrifício inicial, uma parte iniciatória, uma purificação e uma parte final em que a pessoa finalmente consegue entender aquilo que a princípio ela ignorava ou consegue se libertar de algum sofrimento ou uma condição que a oprimia ou a limitava. Tanto na prática ritual de mistérios, dos mistérios, quanto na filosofia, na filosofia no seu modo inicial, como era feito na Grécia, seguia-se essa ordem para que a atividade pudesse ser efetiva e se concretizar. Então, eu concluo dizendo que Platão se apropria desses rituais de mistérios não para criticá-los ou para enaltecê-los, mas para delimitar, para dar os contornos dessa atividade nascente que estava sendo a filosofia, para defini-la a partir de uma prática que era comum ao imaginário grego, para que as pessoas pudessem entender o que era filosofia. E a gente retomar e se aproximar novamente dessa definição inicial que Platão faz e para essas nuances das semelhanças e distinções entre a filosofia discursiva e os mistérios dançados, musicados, nos faz rever, nos faz com que a gente aprimore o modo como hoje a gente entende e faz filosofia, faz com que a gente repense o que realmente é filosofia. Espero que vocês tenham gostado. Quem tiver mais interesse em ler a minha dissertação, ela vai estar aqui embaixo no link. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti